Olá meu povo, então estamos de volta com o segundo episódio de Avatar Into The Inferno, o terceiro jogo e o final aí do Avatar, a língua de Aang. Então a gente passou aí pelo primeiro capítulo, o despertar, quando Aang acordou, depois de tomar um choque nas costas e sei lá, estátua Avatar, batalhamos no navio e a gente conheceu a Ilha Ember, que tem até um especial durante Avatar só sobre essa ilha. Agora a gente vai para o capítulo 2, a fábrica de armas, aonde tem aí a dama pintada, então vamos lá. As praias orientais da Nação do Fogo, a fábrica de armas que deixa o rio poluído e as pessoas doentes. Pode conhecer o Chu? Por que todo mundo está tão doente? Estão doentes porque o rio está poluído e o rio está poluído por causa da fábrica. Fábrica? É onde o exército faz as armas de guerra. Pode dizer onde é? Ah, você quer direção? Meu irmão Doc, da grande direção. Obrigado, eu seria bom. Meu irmão me disse que estão procurando pela fábrica, tudo o que tem que fazer é seguir o jato na praia, você não pode perder. Muito fácil, não? O que tem que fazer é entrar na fábrica, desabilitá-la e o rio devido voltar ao normal. É tão simples. só que uma coisa que é estranha. Como é que eu troco de personagem? Porque nos outros jogos a gente ia com dois personagens. Aqui a gente tem dois personagens, mas a gente só vai com um. A gente tem dois personagens, mas a gente tem dois personagens. A gente tem dois personagens, mas a gente tem dois personagens. Diga-me que os personagens estão em volta. Não estão. Esses destroços estão indo rápido. Cuidado. Eu não vou conseguir dobrar, fazer a ponte, porque aqui já dá pra fazer. Porque eu fico errando com o botão de pular. Eles tomaram nossa medicina, mas eu posso fazer isso. Por que eles fizeram isso? Então, sem querer eu fechei um negócio aí. Ah, eu tenho que colocar isso aqui pra fechar lá, será que eu posso pegar algo decente pra comer? Só preciso ver se é uma coisa decente pra comer. O que eu faço é fazer minhas 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 minhas. Ah, acho que eu tenho que colocar dois pesos ali. Ah, agora tá batendo as coisas ali, eu posso atravessar lá. Amor, R meu? Coatas. É quem pacote que o risco começou? Ah, tá batendo as coisas ali, eu posso Pikás. O que é isso? Só que eu não sei como é que faz para trocar o personagem. É dobrar a água para os lados exatamente para cortar os objetos. Água, tem alguma coisa que eu não consigo fazer? Eu acho que eu não sei como é que eu não consigo fazer. Vamos lá. 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 Obrigado por toda a sua ajuda. Como podemos pagar você? Pode manter o General preso até depois do Equipso? Precisamos de suplementos. Sem problema! Boss derrotado! É por isso que eu fui, pô! É só isso! A próxima parte. Então a gente salva aí. Então é isso aí, meu povo! Esse foi o nosso episódio de hoje de Avatar, Antio do Inferno. A fábrica. Tivemos que aí destruir a fábrica. Só que o pessoal dançando no fogo quer colocar a culpa no pessoal da aldeia. Então a gente também teve que derrotar o General aí e os homens dele. Então no próximo episódio começamos aí o novo capítulo de Avatar, Antio do Inferno. A última parte da saga do Aang. Então até lá tudo de bom e fui! Bem, se não está indo a nada, acho que isso aqui a gente sai para o Mapa Mundi. Exatamente! E se você é quando ele é Ember, olha pra ele procura perguntar. Melhor nos encontrarmos com os outros. A invasão começará em alguns dias. Então tá aqui ó, é separado em duas partes. O capítulo e a luta com o chefão. Aqui é o despertar. Vamos ver onde é que é o próximo capítulo. Então... Olha só, então... Olha meu povo, o próximo episódio vai ser o capítulo Dia do Sol Negro. Então até lá tudo de bom e fui! Tchau, tchau!